O jornal Anhanguera mostrou hoje como foi a história de Lucélia, que chocou o país há exatamente um mês. Ouvimos a polícia e a justiça sobre crimes contra crianças. É Lilian, e agora com exclusividade, uma entrevista com a garota, que pela primeira vez mostra o rosto na televisão. O repórter Fábio Castro conseguiu a autorização na justiça e você acompanha agora os planos de Lucélia para o futuro. Oi Lucélia, tudo bom? Tudo. E aí, tudo bem com você? Eu já te conheço, mas o pessoal lá em casa até então nunca tinha te visto assim de frente. O que você acha disso? A hora de poder aparecer para o pessoal? Acho bom aparecer para eles me ver. Vamos conversar então um pouquinho? Vamos. Pode entrar? Porque aqui hoje é sua casa, né? Assim, pelo menos provisória, mas é. Já tem um mês que você para aqui no Cevã, né? O que você acha de agora o juiz ter deixado você aparecer? Acho bom para todo mundo ver que agora estou feliz. Que aquela menina que sofreu agora é uma menina que está indo para a frente. Saiu do buraco e está indo para a frente. E o que você está fazendo para tentar ser feliz? Estudando e divertindo, brincando e ganhando muito carinho da checa do Cevã. Você gosta desse lugar? Gosto. Por quê? Porque eu acho que aqui eu me sinto muito segura. E quando... Você lembra quando foi que você chegou aqui? Você ficou meio com medo, preocupada? Não, eu não fiquei com medo, não. Fiquei super acelerada para ver como que era aqui dentro. E aí, né? Eu não fiquei com medo, não. E gostei. Eu cheguei aqui, foi dia 17 de março. Você me disse agora há pouco que está fazendo de tudo para seguir sua vida, para ser feliz. Mas o que você está fazendo para que você consiga esse seu objetivo, que é ter uma vida como qualquer outra criança da sua idade? Brincando e estudando. E é difícil estudar? Mais ou menos. Por quê? Porque eu já fiquei muito tempo sem estudar e agora o professor está explicando coisas para mim e eu não entendo nada. E tem alguma coisa que você lembra, assim, que o professor começou a explicar e que você ficou morrendo na aula sem entender nada? Tem. O quê? Sobre centro-oeste, noroeste, leste. Na aula de geografia. Você ainda não consegue entender muito bem, assim, onde fica a região norte, os estados do norte, o sul. Isso eu conheço, é aquela coisa de hemisfério sul, hemisfério norte, o oriente, o ocidente, é isso? Isso, isso que eu não sei. Mas você leva logo para aprender. É só pedir ao professor para ensinar, você vai conseguir. Outra coisa, eu queria saber que aqui, desde que você veio para cá, você ganhou muitos presentes. Ganhou? Ganhei. Que presente você ganhou? Ganhei um laptop da Xuxa, um contrapador, cinco bicicletas, dois rádios e roupas, roupas para os meus irmãos. Você acha que por que você ganhou tanta coisa, assim? Não sei. Você acha que as pessoas, elas passaram a gostar de você depois de saberem da sua história? Sim. Acho que é isso. E o que você acha disso, assim, de ganhar tantos presentes, você, assim, ganhar tudo isso que você me disse? Acho bom, porque agora eu estou sendo uma criança feliz, que não tinha brinquedo para me brincar e agora eu estou tendo. E agora Deus multiplicou para mim. E esse livrinho aí, que livrinho é esse? É o Estatuto da Criança que eu estou lendo para decorar, para saber qual é o direito da criança. Você conhecia o Estatuto? Não. O que você já sabe que está escrito aí nele? Ah, você, sabendo, eu não decorei não. Eu tenho um artigo, sim. Quer que eu lê para você? Pode. Negligência? Negligência? Isso. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão unido na forma da lei. Qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Me explica o que você entendeu desse artigo. Que a criança tem todo o direito. Ela tem o direito de ser criança e que... Para não fazer violência. Eu agradeço todo mundo por estar orando por mim, que está me preocupando comigo, que agora sabe que eu estou feliz. Lucélia tem realmente um astral contagiante, né? E mais detalhes das lembranças e dos planos de Lucélia, você acompanha no Jornal Anhanguara, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde para você. Na sequência tem Rafael Seba com o Globo Esporte. Até amanhã.